Música O Al começou a se interessar pelo teatro quando era muito criança ainda. Ele costumava escrever peças que ele montava com a colaboração dos irmãos e para um público muito reduzido o seu pai e a sua mãe Um dia mexendo numa gaveta encontramos umas notinhas que o boy escreveu à mão, ele tinha 20 anos imaginando e expressando assim o desejo de como ele gostaria que fosse o seu teatro depois Eu creio que o teatro de arena que no teatro de arena ele conseguiu ele conseguiu fazer o teatro dos seus sonhos E nós pedimos para outro diretor que lesse essas notinhas de boa para nós Como eu também escrevi em minha declaração autobiográfica eu me graduei em química industrial ano passado Mas eu pretendo viver no teatro Eu planejo fundar um pequeno grupo de drama com alguns amigos meus Nós planejamos apresentar peças no interior do Brasil como um grupo itinerante e depois disso aqui no Rio de Janeiro A experiência que eu tenho a este sujeito em direção vem apenas de assistir alguns diretores em ação de especulações a esse respeito e de conversas com eles Eu tenho algumas ideias para direção também a maioria sobre as minhas próprias peças Assim como em nossa companhia quando circulamos todos terão que fazer tudo que sabem desde varrer o palco até atuar em algumas peças de acordo com as suas possibilidades é claro Eu irei ampliar as minhas possibilidades o máximo que eu puder Então eu desejo estudar direção inicialmente um curso de fundamentos e seminários e laboratórios depois curso fundamental em encenação maquiagem e iluminação de palco Paca! O que é isso? Light! Nossa! se não soubesse ia cagar no escuro Paca! Apagar o quê? Editora, o globo! O que é isso agora? O que é isso agora? Aham! Quer saber? Vou embora porque até pra cagar tá difícil, viu? Tchau! 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 portfolio Então, quer dizer que era você que estava me cobrando aqui na minha privada? Sim! Cara, eu vim em Pfire. Ah! Isso! Eu desisto, viu? Paga! Pra pagar o quê, senhor? Mas e agora que você vai cobrar água da minha descarga? Coca-Cola! Passaram bem, viu? Paga! De novo? De noite, os japonês. Respiram fundo demais. Consumiu o ar além da sua franquia. Não pode respirar mais? Mas, nem isso, nem tem direito. Então eu vou me matar! Não, José. Não há dente contra a sua vida, José. Não se mate, José Vicente. Ah, então isso quer dizer que você ainda se importa comigo? Não sei, antes pagaram os royalties da Taurus. Taurus? A parede de diálogo. Vaca! Pode ficar, amigo. José, você tá maluco? O que que foi? José, isso é um maláfimo. Eu tô vendo. E quem tem? Eu sou um anjo. José, um instrumento bélico, na mão de uma figura divina, é pecado. E agora? Tem que pagar a igreja. Paga! Que Deus lhe pague, viu? Porque eu tô duro. Ai, eu tô desesperado, que eu tô desesperado. Ai, eu tô desesperado. Ai, eu tô desesperado. E ninguém veria essas pessoas fantásticas. Não sei que a Nadia na vida, mas elas aí estão. A senhora Berta Duque, célebre socióloga alemã radicada. Alguém está! Bravo, Berta! Bravo, Berta! Bravo, Berta! Bravo, Berta! Bravo, Berta! Todo obrero sabe que é explotado. Lo que talvez não sepa é que esta explotación é fruto da natureza da Anájima e capitalista. E que só a eliminação deste sistema eliminará, por fim, a explotação. A plusvalia, prova científicamente que todo régimen capitalista é injusto. Será que é o patrão? Porque não são malos só os malos patrões, não? São malos também os bons. Supongamos que um trabalhador médio para garantizar seus medios de produção de escasa comida e roupa e gastam quatro horas de trabalho. Mas ele não trabalha quatro horas, não? Ele trabalha mais... Ele trabalha seis horas. Deixem? 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 Deixem, doze. Oh! Às doze horas trabalha, essa! Ja, 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 ja. É a dizer, que ele produz mais do que ele recebe, ele produz um excedente. Onde vai parar esse excedente? É a bolsinha do patrão. Esta diferença se chama plusvalia. Mas o homem não é um buei. Para manter-lo na posição de buei, é necessária a violência. Por isso, a função da polícia e do ejército nos países capitalistas é a de manter por a força a propriedade privada dos medios de produção. Porque são as máquinas que fazem que os trabalhadores produzam mais do que consumam. Em outras palavras, é a própria classe trabalhadora a que mantém as forças represivas que o oprimem. E a classe capitalista que explota. Que bacana que nos exploten, no? Mantenemos! 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 Pará! Pará! Mantenemos! Vamos! Están a la cabeça! Seguridadezou! É uma espécie de aviatura! Iiii! Iiii! Iiiiii! 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 É assim que quer acabar? O Negócio não tem uma arma na mão, tem uma bruta trabalhar pra ele. Mas no fim, acabaremos férgados. E aí? Iiiii! Iiiiii! Iiiii! o mérito está tendo um ataco ou coisa assim é calizar minha mãe e aí e aí, como é que tá? foi a sua rua? foi a sua rua? foi a sua rua? foi a sua rua? aaa? o que é que caramba? foi a minha filha um arme e menos de ouro rapaz, e todos ainda pode fazer o que é que é? não quero Eu só beberei quando for pra celebrar a morte do vatou Ai, cada um, cada um Cala a boca! Eu tenho ordens de lutar contra toda a subversão Então toma, bebe pela morte do opressor Eu beberei, mas um gole só Fale por você, meu irmão Mas tu bebe primeiro Se é tão tu que te iluminou Mais luz Lá dentro Tem mais garrafas Eu vou lançar Não, são do meu patrão Patrão, eu tenho o dever sagrado de guardá-las Mas eu tenho o sagrado de bebê e beber a subversão E beber a subversão E eu vou lançar O que é que é uma curva, patrão? O que é que é que é que é um hotel, patrão? E não nossa Então começa aqui a transformação Berta, Duncan, estava, bundosamente Como se estivesse entre amigos E está Todo operário sabe que é explorado O que talvez não saiba É que essa exploração é própria da natureza mesma Do regime capitalista E só a eliminação do sistema Eliminará a exploração A mais-valia prova cientificamente Que o capitalismo é um sistema injusto Seja quem for o patrão Não apenas os maus, patrões, são maus Também são maus os bons, patrões Patrões Suponhamos que para os seus meios de subsistência A casa, a comida, a para os seus trabalhadores médios Gaste 4 horas No entanto, ele trabalha mais do que a gente Só trabalha 8, 10 até 12 Ou seja, ele produz mais do que recebe Produz um excedente E só ele para onde vai esse excedente Vejamos o que vocês descobrem Isso mesmo Vai para o bolso do patrão Seja ele bom ou mal A essa diferença dá-se o curioso nome de Mais-valia Mais-valia Mas um homem não é um boi? E para conservá-lo na posição de boi É necessária violência De fato A função da polícia e do exército Nos países capitalistas É a de manter pela força Propriedade privada dos meios de produção Porque são as máquinas que fazem com que o trabalhador Produza tão mais do que recebe Em outras palavras É a classe operária que mantém as forças armadas que a oprime E a classe capitalista que a explora Vocês entenderam bem? Meus filhos A classe 1960 1964 Desarrollo Progresso Alfabetização Concientización, concientización La farolera não se tropeçou Estando na casa jamais se caiu Já não aprendemos a mesma canção La farolera se alfabetizou E ao passar por o quartel a tomou A luta do povo a enamorou Já não aprendemos a mesma canção Que se acerque em alta todas as protestas Por o sueldo digno do trabalhador Que se acerque a furia a todos os proletas Que a farolera nunca tropeçou A madrugada se pôs a gritar O capitalismo devemos voltear Esta miseria tem que acabar E até que não caiga, ninguém vai parar O dólar entra com sangue E a sangue é do pobre Todas as contas sempre lhe dan bem O povo se junta por não padecer A farolera cantava com ele O air de todo e o água também A fábrica é o trabalhador As tierras de quem ela trabalha são Alfabetizados que lucham por ser Alfabetizados que vão vencer O povo é obrero, o povo é estudiante O povo é capésino É farolera, o povo é afabetizado Para colaboração do poder E no 2000 também Imposto a riqueza Aborto legal E no 2000 também Já vai de cair Vitória da democracia O povo votou livremente Nos candidatos de sua preferência Assim ninguém pode reclamar O que é que acha? O que é que acha? O que é que acha? Maravilhoso, excepcional, magnânimo Lito Você, meu rapaz Você é um gênio Vocêzinho É o autor da primeira manchete Da primeira edição do diário Livre de censura Agora sim Teremos liberdade Rescrever tudo o que quisermos Tudo 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 A minha proposta era outra Eu propus Verdadeiro plenicito O povo revelou Seu violento repúdio A ditadura Votando maciçamente Nos candidatos da oposição Não é a mesma coisa Que vitória da democracia O povo votou livremente Nos candidatos de sua preferência Calma, querido Um pouquinho de copdesk Não faz mal pra ninguém Aliás Foi parte da maior A maior tradição jornalística De todo o mundo Maravilha De mão da gaveta Uma garrafa de uísque Ofereceu um trago a todos Era meia-noite Em ponto Quando a papelária Vinha das oficinas Para buscar a manchete do dia Além de todo o material Que faltava Ela recebeu a papelada E aproveitou Para tomar os glórias O ambiente era de festa A frase que você ouvi Era sempre a mesma Finalmente acabou A censura Alô Oi Você tá bem? Eu telefonei Para dizer tchau Olha onde é que você vai Tchau, Paulo Você sabe que eu não vou Pra lugar nenhum Maria A que horas você volta? Você sabe que eu não volto Maria, olha aqui Escuta aqui Escuta Olha só Aqui Você tem amigos Tem eu Tem uma porção de gente Que gosta de você Olha aqui Maria Vem pra casa E a gente conversa Tchau Maria, pelo telefone Fica mais difícil A gente precisa Conversar Mas tem que ser cara a cara Tem que se pegar na mão Eu Eu tô pensando em você É como se eu estivesse vendo Você Tá com os olhos tristes Paulo Você tá mais triste Sempre teve Mas hoje Hoje você tá mais triste Mais triste Sempre triste Tristeza É porque hoje Eu não tô fazendo de conta Que eu tô contente Eu tô triste Muito triste E triste mesmo Porque Você não tá aqui Comigo Vem Vem Eu fico contente Eu fico alegre Mudo tudo Fico feliz Toma um táxi E manda um motorista Viver voando aqui pra casa Diz onde você tá Maria Diz onde você tá E eu vou voando pra ir Você não pode fazer nada Ninguém mais pode fazer nada Eu Não posso fazer nada Eu só posso dizer tchau Eu só posso tomar essas pílulas O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? É a sexta Quantas vão ser preciso? Dez, vinte, trinta Um vidro inteiro Quarenta, setenta Eu tenho dois vidrinhos cheios Dois vidrinhos cheios Tchau, Paulo Não faz isso comigo, Maria Não faz isso Comigo não Não faz isso comigo Não, não Eu te amo Faz tanto tempo Faz tanto tempo Que eu não te digo Eu te amo Maria, o que é que eu te fiz? O que é que você me castiga? Eu já tomei sete ou oito Tchau O que foi que eu te fiz? Volta pra casa Volta A gente conversa Você me fez tudo de bom Tudo que você pôde Tudo, tudo, tudo Meu amor Eu te amo Meu amor Desculpa Eu não aguento mais Eu vou tomar o vidro inteiro Você não tem culpa Alguém tem culpa Mas você Não tem culpa 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 Deus, que susto Me diz onde é que você tá Me diz Só falta isso pra eu ser feliz Só isso Que botequim é esse que você tá Eu ainda tô aqui Me diz o que é que você tá Só falta isso pra eu ser feliz Maria Que botequim é esse Eu tô num hotel Um homem Não queria me alugar o quarto Tive que pagar adiantado Coitado Amanhã quando encontrar o cadáver Vai ficar com uma cara Não quero nem tá aqui pra ver Maria, eu não aguento Eu não aguento mais Desculpa Eu não quero fazer você sofrer Eu vou desligar Não, 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 não Isso não, 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 não Maria, não desliga, pelo amor de Deus Não desliga Fala, 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 fala Fala, fala, fala comigo Me diz Me diz, Maria Me diz onde é que você tá Eu vou voando Me diz Não dá mais tempo Daqui a pouco vai começar a fazer efeito Mesmo que eu não quisesse Agora é tarde Tem gente que toma ácido Começa a ver uma porção de bicho Jacaré Lagosta Eu não tomei ácido nenhum Mas cada carta que eu recebia Fazia o mesmo efeito Eu começava a ver Uma porção de braço Decepado Braço Perna Braço Perna Boiando no ar Sexo Língua Orelha Tudo boiando no ar Sangue boiando no ar Eu não aguento mais Eu Não aguento Maria Maria Tudo se ajeita Tudo Tudo se ajeita Dá-se um jeito Eu tô aqui Tanta gente gosta de você A gente procura um bom médico Maria Escuta, meu amor Me escuta Eu tô aqui Maria A minha língua A minha língua É Tá ficando esquisita É Eu Eu não queria continuar Falando com você É Com a língua desse jeito Eu não quero fazer você sofrer Eu tomo um avião Eu tomo um avião E vou aí Tchau Não, Maria A gente te ama A gente te ama Tanta gente te ama Meu amor Tchau Meu amor Meu amor Meu amor A minha língua Tchau Maria 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 E aí